Esse é, de longe, um dos desafios mais difíceis que eu já trouxe aqui no canal. Fala, galera! Aqui é o Abbott e sejam bem-vindos a mais um react de Animal Vault Battle Simulator com esse desafio, mano, lotado de armadilhas de triturar, perfurar, esmagar animais, animais modificados e dinossauros. Mano, olha isso, tá muito gigantesca, bora lá! Então, pra começar esse desafio, já temos o Pink e o Green, dois dos modificados do Rainbow Franges e o Grey. O Pink já se lascou na primeira armadilha, agora temos um canhão que o Green já se lascou e só sobrou o Grey. O Grey, ih, rapaz, vai ser triturado. Foi acertado pela luva de box e foi triturado pela terceira armadilha. Agora, Pássaro do Terror, Smilodon, Tigre, Dente de Sabre e Rinoceronte, Chifrudão, levou. Levou ali e é triturado. Beleza, conseguiram passar pelas primeiras três armadilhas. Agora, ih, rapaz, Tigre, Dente de Sabre vai passar, mas o Rinoceronte se lascou e travou a armadilha de tão gordão que é. E o Tigre, Dente de Sabre, chegou no alvo que é esse macacão aí, caraca. Eliminou o alvo e foi vitória do Tigre, Dente de Sabre. Agora, Demogorgon e Cartoon Dog. E esse azulzão aí que já se lascou. Tá, vai levar? Levou, se lascou, não tem como desviar dessa super bomba aí, desse canhão. Agora, a luva já é mais fácil de desviar, ó, conseguiu desviar. Ah, acelera, amigão, e agora chegamos na armadilha mais perigosa. O super triturador, ó. Se pegar, já era. Ah, mas quando são modificados desse jeito aí... Ih, rapaz, pegou. Eu achei que ele não ia ser pego. Pegou e vai ser triturado bonito. Próximos desafiantes, gigante da colina, Minotauro. Tá, o gigante da colina tá passando, o Minotauro levou e se lascou. Ih, rapaz! Agora temos o Gorgon, o Gorgon e o... Ih, rapaz, e o Lobisomem, né? Conseguiram passar? Pô, amigões, tá, agora é a armadilha mais difícil. Mas se um passar, talvez o outro consiga, né? Olha lá. Ó, desse jeito, agora o nosso Lobisomem vai conseguir... Ih, rapaz, vai conseguir acelerar, vai dar um saltão e vai se lascar. Não conseguiu passar, manas. Próximos desafiantes, temos o Batman, todo modificado, cheio de armaduras. Se lascou. Agora temos o Robin e o Venom. Tá, vão levar, levou na cara. Se lascou e o Venom passou. Agora, mano, algo me diz que ele vai se lascar. Ah, conseguiu passar! Olha, o Venom conseguiu passar, beleza. Só que agora é a armadilha mais difícil, né, galera? Mas ele tem bastante armadura. Talvez ele não vai ser puxado. Bora ver. E foi puxado. Não tem como escapar, galera. Se explodiu todo. Agora, lá vem os Tartarugas Ninja. Que são bem lentos, mas eles são bons contra aquela última armadilha lá. Que é o Arpão, né? Olha isso, mano. Tá, aí alguns vão se lascar, né? O primeiro, provavelmente. Levou, se lascou. Ih, mas os próximos estão muito lentos. Vai conseguir passar, boa demais. O último vai se lascar. Agora, só esse amigão aí, ele tem chance de vencer, manos. Porque ele... Ih, se lascou. Ele ia ser muito bom naquela última armadilha, mas se lascou. Agora, os carinhas do Roblox, ó. O Magrão do Roblox, o Quadradão do Roblox. Temos o Monte Goomer, que não é do Roblox. É do Five Nights at Freddy's. E o Mickey da Deep Web já se lascou. Mano, algo me diz que o... Ah, mano. Só eu falar que algum vai ganhar que ele perde. E agora esse amigão aí? Não vai conseguir, mano. Muito grandão, vai ser fácil puxar ele. Pelo pé, ó. Nem precisou puxar. Já foi eliminado fácil, fácil. E agora, rapidões, ó. O Javalizão, o Búfalo Asiático, o nosso Tigre e o Búfalo Africano. Eles vão conseguir. Eles são super rápidos, ó. Ele vai dar um saltão. Ah, foi picaraca nessa velocidade, ele foi pego. Caramba. Tá, o Tigre vai conseguir. Tigre vai conseguir. Agora temos o Urso Polar. Vamos conseguir, galera. Cara, essas unidades vão ser os segundos a conseguir, ó. Deu um saltão. Consegui passar. Deu um super chutão. E caiu na água. E ninguém venceu. Pô, manos. Lá vem o Bob Bob. O... Ih, rapaz. Olha, só sobrou o verdão zonhudão, hein. Mas ele vai levar uma super canhãozada. Levou a canhãozada e foi virar comida de Megalodon. E pra finalizar o desafio e a gente ir pro próximo, temos o T-Rex. Caraca, temos o Espinossauro mega modificado. Ih, mas todos vão ser eliminados já? Que isso, mano. E temos o Espinossauro normal, que vai ser eliminado agora, galera. Bora pro próximo desafio. Beleza, estamos no segundo desafio. E pelo jeito, é um desafio curto, com uma balista gigantesca. E, nossa, um, dois, três, quatro, cinco trituradores impossíveis. A balista empurra a unidade e a unidade é totalmente triturada. E tem bombas ali, hein. Tá, o legal vai ser ver com unidades grandonas, né. Porque elas vão se triturar bonita ali, ó. Bora ver, o urso se lascou. Não explodiu. Agora temos o Lobisomem. Ih, olha o Lobisomem, que resistente, mano. Mas não tem... Colocou. Triturado. Nossa, a balista tem dano zero, eu acho. Daí joga nos trituradores e o triturador que vai fazer o serviço. Beleza, até agora só tem unidades normais, né. Não tem graça, eu quero ver unidades modificadas, galera. Essas unidades normais aí, a gente vê em qualquer vídeo. Eu quero ver as modificadas. Ih, mano. Até o pequenininho vai se lascar, hein. Minotauro. Levou no meio do zóio, hein. Que vai ser trituradaço. Esse daí, mano, é um desafio impossível praticamente, né. Porque não tem como chegar na balista, só se a unidade for muito rápida. E não tem nenhum jeito de vencer. Então decretamos esse desafio impossível. Ó, o camelão se lascou e vai se explodir todo. Temos o tigrão, o brancão ou o tigre das neves que levou na cabeça, levou outro na cabeça e vai se triturar todo, hein. Ó, olha como ele ficou. Ah, paz do céu, mano. Ó, o modificado agora. Anquilosauro modificado, hein. Caraca, não tem como, galera. Não tem como vencer esse desafio. Já que esse desafio é impossível, bora pro próximo desafio. Galera, o terceiro desafio é com um super amassador, esmagador, triturador de unidades. Que, mano, esmaga centenas de unidades uma vez, olha isso. E é uma novidade aí no Animal Revolts Per Simulator, porque eu nunca vi essa armadilha no jogo. Olha que legal, mano. Isso só prova que o jogo tá ficando cada vez mais legal. Olha, e sobrou alguns ainda. Será que alguém vai conseguir chegar? Ah, galera, então já comenta aqui embaixo nos comentários. Super esmagador. Super esmagador é a nossa palavra secreta. Nossa, por foco. Mano, por um segundo a unidade não consegue. Lobisomens, esse daí é o super esmagador, que é a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. E já comenta aqui embaixo nos comentários qual unidade do Animal Revolts Per Simulator você mais gosta. A minha das unidades normais é o Espinossauro. Eu adoro o Espinossauro, galera. Câmera lenta, hein? Ô, como não vão conseguir? Conseguiram! Caraca, um monte conseguiu. Ah, foram super velozes. Palma, conseguiu. E essas unidades? Super lentas, né? Olha, olha... Que legal, manos. Todos triturados. Todos, todos, todos. Agora, javalis. Ah, os javalis são rápidos. Eles vão conseguir, galera. Os javalis, pelo menos uns cinco vão conseguir, ó. Eles são super rápidos. Ó, um, dois, três, quatro. Um monte vai conseguir. Mais da metade. Ó. Boa demais, javalis. Vocês mitaram muito, manos. Esqueletões vai ser o mais satisfatório, ó. Vai se quebrando tudo. Caraca, que legal, galera. Mas eu acho... Ih, nenhum vai conseguir? Nossa, eu jurava que alguém ia conseguir. Eu acho que o último vai conseguir, galera. Não conseguiu. Vai, cara. Vai, cara. Vai conseguir. Os três últimos conseguiram. Boa demais. E um desmaiou no final. Velociraptors. Tenho certeza que pelo menos uns cinco vão conseguir. Ih, rapaz. Mas eles estão muito nerdos. Ah, será que eles vão aumentar? Ah, louco. Aumentaram a velocidade do triturador? Não, mas uns cinco vai conseguir, galera. Certeza. Eles são... É uma das unidades mais rápidas. Olha lá. Conseguiram. Boa demais. Imitaram, hein. Foi uma das que mais conseguiram. Olha, sobrou um monte ali ainda. Pássaros do terror. Todos vão se lascar. Por quê? Porque os pássaros do terror são lentos pra caramba. Olha que legal. Ah, vou conseguir sim, ó. Pelo menos uns quatro, cinco eu vou conseguir. Travou ali e diminuiu a velocidade da rodinha, né? Conseguiram também. Galera, com os tigres sendo esmagados. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo madeirão, não esqueça de deixar o like do vídeo. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Bora bater 500 mil inscritos até o final do ano. Muito, mas muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. E bora ver até o final. Aquele abraço. Valeu e... Tchau!